Olá estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa. Neste vídeo nós vamos falar sobre a sinopse, mas antes vamos cumprimentar nosso colega Natan. Tudo bem, Natan? Vamos lá? Nós vamos ler, interpretar e comparar sinopses em diferentes suportes, diferentes meios que ele vai ser veiculado. Vamos também aprender sobre os processos de formação das palavras e inferir, deduzir o sentido das palavras ou expressões. Vamos lá? Você costuma ler sinopse? Na sua opinião, quais informações são importantes em uma sinopse de filme? Então quando você quer assistir a um filme, querendo escolher um filme, você vai lá na sinopse e vê se realmente é interessante? Então aqui, é importante sabermos onde se passa a história, quais são os protagonistas, os personagens, os atores principais, qual é o conflito, o problema ali existente e qual o gênero do filme, se ele é de terror, se ele é de comédia, se é aventura, se é romance. Vamos ler uma sinopse para compreender melhor esse tipo de texto. Veja aqui essa imagem de uma sinopse. Na ilha grega de Calocaire, uma mãe solteira enfrenta uma saia justa quando a filha convida três ex-amantes da mãe para sua festa de casamento. Observe as informações técnicas do ano de 2008, a censura, ou seja, até menores de 10 anos não devem assistir, a duração do filme, né? Uma hora e 48 minutos e o formato. Perceba aqui que tem um breve resumo, né? Uma breve fala do teor, do conteúdo do filme. Então a sinopse, ela não traz nada detalhado, nada resumido e também nada de adjetivos com opiniões sobre o filme. Ele traz realmente aqui as principais informações do teor do filme e uma ficha técnica. Essa então é a sinopse. Vamos para a primeira atividade? Todo texto tem uma finalidade, um objetivo. Qual é o objetivo de uma sinopse? O que ela quer apresentar ao leitor? Pense aí que eu volto já já com a resposta para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, estudantes, qual é o objetivo, a finalidade da sinopse? Então ela tem como objetivo apresentar ao interlocutor, o leitor, o conteúdo da obra. Se for um filme, a gente pode ter sinopses, elas não são só de filmes, de livro, de um evento, a fim de que haja um interesse por parte do interlocutor em conhecer a obra completa. Então ele traz uma breve apresentação da obra para que o leitor esteja interessado em assistir ao filme ou a ler o livro, a série, o evento. Vamos para a segunda atividade? Releia a sinopse. Na ilha de Colocaire, uma mãe solteira enfrenta uma saia justa quando a filha convida três ex-amantes da mãe para sua festa de casamento. Qual o sentido da palavra saia justa? Será que é o sentido literal, como a gente está vendo na imagem aqui? Ou será que quer dizer uma outra coisa nessa situação? Pensa logo que eu volto já já. Música 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 Então, vamos ver o significado da expressão saia justa neste contexto? Então essa expressão saia justa produz o sentido de uma situação embaraçosa, que você não sabe o que fazer, possivelmente desencadeada pela presença dos ex-amantes da mãe. Então quando a gente fala que está uma saia justa, que está realmente numa situação embaraçosa. Vamos aqui para a terceira atividade? Releia a sinopse. Na ilha grega de Calocaire, uma mãe solteira enfrenta uma saia justa quando a filha convida três ex-amantes da mãe para sua festa de casamento. Reflita sobre as palavras que possam ser derivadas e escrevam as possíveis origens. Então palavras derivadas são aquelas, né, formadas a partir de outras palavras. Que palavras você consegue encontrar ali que são derivadas? Dá uma olhadinha e eu volto já já comentando aqui essa questão com vocês. Música 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 Vamos então comentar a atividade? Duas palavras derivadas. Então vamos lembrar aqui um pouquinho mais sobre as palavras derivadas. Por exemplo, a palavra lapiseira, ela vem da palavra lápis, é uma palavra derivada. Veja aqui ó, ex-amantes e casamento, a primeira derivada de amante ó, amante, eu formo a palavra ex-amante. Eu coloco ali um termo antes, que se chama prefixo, que vem antes da palavra, da raiz. Ou seja, do radical, palavra principal, tudo que vem antes eu chamo de prefixo. E casamento aqui vem da palavra casar. Casamento, portanto, também é uma palavra derivada. Vamos para a quarta atividade? Analise os pares. Ex-amante, ex-aluno. Perceba que aqui eu tenho um prefixo ex, antes da palavra principal, o radical. E eu tenho casamento, estacionamento. Veja que agora eu coloquei depois, né, do radical o prefixo. Então aqui, gente, eu tenho uma formação prefixal, ou seja, o afixo é colocado antes da palavra. E aqui eu tenho uma formação sufixal, ou seja, o afixo é colocado depois da palavra. Qual é o sentido produzido por ex? Ex-amante, ex-aluno. Que sentido que tem então o ex? E pelo mento, esse mento, ele dá que sentido na palavra? Pensa um pouquinho aqui, que eu volto já já comentando aqui esse sentido das palavras que são derivadas. Eu volto daqui a pouquinho. Música 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 Então, estudantes, conseguiram deduzir aqui o sentido que coloca na palavra ex-imento, ex-amante, ex-aluno. Vamos lá? O ex, ele é um prefixo. O que é um prefixo? É o termo que vem antes da palavra principal, antes do radical. Então, ele é um prefixo que produz sentido de separação, afastamento. Perceba que ex-amante, separação, ex-aluno, que não pertence, que não é mais aluno. E a palavra casamento e estacionamento? O sufixo, o que é sufixo? É o termo que vem depois da palavra, do radical, estacionamento. Então, o sufixo, mento, produz um sentido de ação na primeira palavra. Casamento, da ação do verbo casar. E estacionamento, vem do verbo estacionar, mas é o local onde se estaciona. Perceba, então, que quando eu coloco o prefixo ou sufixo nas palavras, elas mudam o sentido. Aluno, ex-aluno, casar, casamento. Perceba que essas palavras derivadas, elas também sofrem alteração de sentido. Vamos observar aqui a contracapa do DVD do filme. Veja lá, as ilustrações também tratam-se de uma breve sinopse. Finalmente em DVD, o grande sucesso da temporada. Um dos espetáculos mais vistos em todo o mundo, agora em sua casa. Então, você vai adorar as músicas do grupo ABBA e as brilhantes atuações de Meryl Streep, Percy Brosnan e Colin Firth. Vamos analisar, então, a história dessa sinopse? Dona, que é interpretada por Meryl Streep, é uma mãe solteira e independente. Dona de um charmosíssimo hotel na bela ilha grega de Calocaire. A filha Sophie vai se casar e Dona convida suas melhores amigas. Mas Sophie, que secretamente sonha em encontrar o pai, faz também três convites inesperados. À ilha chegam três homens que pertenceram ao passado de Dona e qualquer um deles pode ser o pai de Sophie. Em 24 horas, Dona se desespera e a confusão se instala, nessa deliciosa comédia iluminada pelas canções do ABBA e as paisagens e o Mar Azul da Grécia. Perceba aqui que traz um breve relato da história do filme. Vamos lá, e a ABBA também, comentando com vocês, é um grupo musical muito antigo, mas também muito famoso, na década de 50. Atividade 5, vamos lá em relação a esse trecho. Releia o trecho. Em 24 horas, Dona se desespera e a confusão se instala nessa deliciosa comédia, iluminada pelas canções do ABBA, as paisagens e o Mar Azul da Grécia. Qual a informação importante sobre o filme essa sinopse traz? Então, qual será a informação mais importante aqui? Pense um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. E aí 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 Então, estudante, só corrigindo uma informaçãozinha antes da correção dos exercícios, o ABBA, que é uma banda bem famosa, ela foi criada lá em meados de 72, ok? Vamos lá para a atividade 5. Então, qual a informação mais importante é sobre o filme? A sinopse nos traz. A informação que a sinopse apresenta é que o filme, além de ser uma comédia, também é um musical. Então, é um filme musical e ainda, como a gente viu, permeado com a banda ABBA. Vamos para a próxima atividade? As palavras independente, inesperado, são derivadas. De quais palavras? Qual o sentido atribuído às palavras quando iniciadas com o prefixo IN? Lembra que os prefixos, eles também dão sentido, eles alteram até o sentido das palavras. A palavra INSTALA, iniciada por IN, também tem o mesmo sentido que as outras? Pense um pouquinho, explique qual o sentido desta palavra. Compare, então, as palavras que são derivadas com o prefixo IN e perceba se elas mantêm o mesmo sentido ou não. Eu volto já já comentando a questão com vocês. O que é isso? Tchau. 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 Então, percebeu aqui a diferença de sentido de inesperado, onde é usado o prefixo in, e também instala. As palavras são derivadas respectivamente dos verbos depender e esperar. Quando iniciadas por in, produzem um sentido contrário, de negação. A palavra instala, também iniciada por in, possui o sentido de negação, porque ela não é derivada de outra palavra. Então, veja, esperar, olha aqui, inesperado, é o contrário. O prefixo in, ele sempre dá um sentido de negação para as palavras. Por exemplo, o in e o i também. O i legal é o contrário de legal, esperado é o contrário de inesperado. Então, perceba que realmente o prefixo in, ele dá sentido de negação para a palavra a qual ele se liga. E hoje nós lemos e comparamos sinopse em dois suportes, internet e contracapa. Então, a sinopse, ela é apresentada hoje com o advento da internet, tanto de forma em sites, tem sites especializados de sinopses. Também a gente pode encontrar em suportes como contracapas, capas. Vimos algumas produções de sentido a partir da derivação de palavras. Nós percebemos também que algumas palavras são derivadas, elas também podem dar o sentido oposto à palavra que ela se liga. que é, por exemplo, o prefixo ex e o prefixo in. Neste vídeo, nós falamos sobre a sinopse. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!